Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo em ordem por aí, enquanto eu desligo aqui as minhas telinhas de cima, vamos lá. Hoje eu fiz um vídeo sobre o Bradescão, não foi só sobre análise técnica, preço-alvo, que é importante, agora na minha opinião, já que você que acompanha aqui no canal, tende a ser mais ativo, rebalancear, comprar outras ações que estão caindo, vender, que estão subindo. Pois bem, o vídeo de hoje vai tratar do Banrisul, falei sobre o Bradescão no vídeo anterior, agora é Banrisul, qual que é o preço-alvo do Banrisul, espero ter gerado valor para vocês, tanto no Bradesco, como no Banrisul, nos pontinhos de queda e também agora nos de alta. Vamos lá, olhar a parte boa, a parte bacana. Vai ter isso, só que antes, pessoal, eu vou falar sobre a dança de setores, onde que o dinheiro foi de novembro, dezembro para cá e como ele pode se movimentar nos próximos meses. Vou falar um pouquinho da ótica macro e de alocação de recursos para o ano de 2022, certo? Esse vai ser o bate-papo do vídeo de hoje. Durante essa semana, eu venho fazendo para vocês, vamos colocar aquela tela inicial, o merceano da semana é carteira trader, durante esse período de divulgação de resultado, faz bastante sentido para quem tem apetite e arrisco e tem tempo para fazer trading. Então, abre segunda, fecha sexta, é uma carteira de especulação tocada pelo Henricão, vai estar na descrição para vocês. E eu passo para o disclaimer, porque o papo também vai acabar sendo aqui, pessoal, as assinaturas do canal. E eu vou trazer aqui meu canal rapidinho para vocês, enquanto vocês estão olhando o disclaimer, que é as nossas novas assinaturas. Deixa eu passar aqui elas para vocês. Agora sim. Então, vamos lá. Eu tenho, pessoal, agora, recentemente colocado para vocês duas novas assinaturas. Na verdade, uma manteve, só trocou de nove, que é análises personalizadas e essa de lives em trading ideas. Então, você que pode patrocinar o canal, 1,99, patrocinador, show de bola. Não tem nenhum benefício intrínseco ali, a não ser esses emojisinhos bacanas aqui, tá certo? Já no lives em trading ideas, esse é o mais ativo e eu procuro fazer dele o mais popular. Por quê? Você vai ter um vídeo por semana de acompanhamento da minha carteira, sendo publicado no YouTube de maneira privada. Acesso ao Telegram, onde você recebe esses links. Acesso também à carteira, perdão, à planilha da minha carteira online, que você pode ficar olhando lá o que eu estou fazendo ou não. Durante a semana, ontem, por exemplo, no Telegram, eu avisei aonde que eu estava rebalanceando, o que eu estava comprando. Ontem, especificamente, foi a Aura, de novo. Então, você tem mais afinidade comigo ali no live em trading ideas, usando o Telegram como meio de comunicação e o YouTube como plataforma de conteúdo. Além de acesso a cupons de descontos, que vão desde MBA até as especializações, certificações em mercado financeiro, porque eu já tenho diversos parceiros, e vocês vão ficar atentos aqui e vão receber esses cupons. Tá certo? Então, live em trading ideas, R$8,00 por mês. Quem pode, eu sei que não é barato, mas quem puder e ajudar, patrocine o canal aqui, pessoal. E também análises personalizadas. Esse é um ticket médio mais alto, R$40,00 praticamente. Nesse aqui, pessoal, você vai ter direito a uma análise personalizada por mês. Então, eu vou ser uma research para você, durante um mês, tendo uma análise, eu me comprometo a fazer, com o seu preço médio, a sua possibilidade ou não de fazer novos aportes, qual que é o seu planejamento em relação àquele ativo. Eu vou lá e faço um vídeo análise para você, personalizada, com o teu DNA dentro ali, realidade. Todos os vídeos aqui, pessoal, não serão publicados no YouTube. E a maneira de vocês assinarem é 100% na plataforma do YouTube, para ficar bem seguro, né? E mandem um e-mail para mim, clube.dividendos.gmail.com Então, você assinou, manda um print lá, ou avise que assinou, o print é melhor, certo? clube.dividendos.gmail.com Que aí eu vou mandar um e-mail, aquele monte de link para vocês, e agradecendo para a Chuchu, tá certo? Esse é o Merchand da Semana, pessoal, e eu passo para as análises. Então, no vídeo de Bradesco que eu fiz, aqui eu vou repetir para quem só gosta do Banrisul, então, dança do dinheiro, pessoal, eu acho que é o mais importante, tá? Como o destaque é Banrisul, eu vou destacar o índice financeiro, é o branquinho, tá? Deixa eu dar um destaque para vocês no celular, acompanharem a movimentação do banquinho, tá certo? Então, esse aqui é o IFNC, tá? Esse é o IFNC, pessoal. O amarelo, que é o que mais cai, tá? Que estava aqui em cima e chegou até aqui embaixo, que também se recupera um pouquinho, é o ICOM, índice de consumo, tá? O roxo, vamos ver se eu tenho roxo. Tenho. O roxo, ele é o IMAT, que é o índice de materiais básicos. Então, subida muito feroz, tá? Queda também feroz, muito pelo minério de ferro, só que a subida veio no Rush Natalino, em novembro. Destaquei isso no vídeo do Bradescão, vou deixar aqui nos cards para vocês, tá? E o menos volátil, mas também muito bom de rentabilidade, foi o índice industrial. Ops, deixa eu trocar aqui. Você, agora sim, trocar de cor. Índice industrial é o vermelho, tá? Tá aqui. Tá lateralizando. Hoje, certo? Que também, loba exportadoras, Petrobras, tá? Então, tá ali, que são, tanto o roxo como o vermelho, pessoal, são os trades macro, que perduram desde 2020. O trade macro, qual que é? Comórcios inflacionadas, câmbio alto, exportadoras, tá? Em indústrias aí, que exportam materiais básicos ou produtos um pouquinho mais beneficiados, o Brasil tem na Bolsa representantes. Pão, são os dois índices que caíram menos, índices setoriais, tá? E que, no caso do IMAT, pessoal, teve um Rush Natalino, tá? E agora lateraliza, tá? Então, o IMAT, o roxinho, né? Que é o IMAT, deixa eu pegar o roxo aqui. Ele subiu e lateralizou, tá? Enquanto que o industrial subiu, tá? E praticamente renovou mínimos aqui, chegou muito perto, tá? Então, mas mesmo assim, vermelho e roxinho, 2020 pra cá, ou seja, quase dois anos, foi o trade. Parabéns, tá? Quem alocou mais recursos lá. Agora, quem percebeu a mudança do macro, selic, inflação, não só aqui no mundo, percebeu que o amarelo, que até então, até julho do ano passado, 2021, foi o grande protagonista de rentabilidade, mudou o macro, ele apanhou bem mais do que os outros parceiros, tá? Todos apanharam com o macro. Então, o macro que faz fluxo financeiro gera tendência no gráfico. Venho falando pra vocês. Só que quem apanhou mais foi, com certeza, o ICOM. Bom, se eu colocasse o IMOB aqui, índice imobiliário, a mesma coisa. O patinho feio, pessoal, ou quem tava mentindo, na minha opinião, que apanhou bastante também, tá? Foi o IFNC, o branco. Vamos dar número aos bois, pessoal, pra vocês não ficarem dançando somente nesses gráficos. Vamos lá. Quanto que os bancos caíram, o índice setorial, tá? De julho até a mínima, o branco aqui, ó. Então, os bancos caíram, pessoal, 28%. Em média, é o índice aqui, tá? 30%, vamos colocar. Beleza. Então, bancos, 30% de queda. Vamos colocar aqui. Bancos, 30% de queda, tá? Agora, deixa eu aumentar, certo? Vamos falar sobre o IMAT, as commodities. Quanto que as commodities estão caindo, ou caíram no total. Também, 30%. Então, commodities subiram, tá certo? Melhor, pessoal, vamos falar, vamos fazer o momento atual, contando com a subidinha. Então, bancos, máxima a momento atual, 20,74%. Vamos lá, fica melhor. 20,74% de queda, tá? IMAT, commodities. Pode pôr commodities. Vamos trazer aqui. Commodities, vamos ver quanto que eles caíram. É o roxo. Traz pra cá. E vem pra cá. 19%. 19%. Certo? Legal. Vamos trazer próximo agora. A gente vai para o ICOM. Vamos pro ICOM. Quanto que o ICOM caiu? Vamos trazer aqui. O ICOM é amarelo. Então, tá no topo aqui já. Beleza. Vamos trazer pro fechamento de ontem, dia 25. 41,6%. E o último, o índice industrial. Vamos ver quanto ele caiu. O índice é o roxo? Não. Qual que é? O índice vermelho. Tá no topo ali já também. Vamos até o fechamento de ontem. Tá aqui, ó. 20,33. 20,33. Ups. 33. Legal, pessoal. Então, tá aqui. Tá? A imagem. Qual que é o desconto hoje ainda, pessoal? O descontão é o ICOM. Tá com 41% de queda da máxima. Tá? Qual é o menor desconto? Commodities, 19. Os parelhos. Estão todos parelhos aqui. Commodities, 19. Index, 20. E bancos, também 20. Então, dentro dos índices, a gente não tira muita conclusão com esse estudo. A não ser que o desconto tá em ICOM e tá no IMOP. Que faz jus. Macro, pessoal. Faz preço. É isso que a gente tem que saber primeiro de tudo. Tá? Então, quando a Selic estabilizar, quando a inflação começar a cair, quem vai se recuperar mais rápido desse pessoal todo? ICOM. IMOP. Não tenho dúvida disso. Tá? A distorção de mercado. Assimetrias, como a Faria Lima gosta de dizer. Agora, essa novidade aqui. Vamos pegar do topo pra cá agora. Tá? Do topo de julho pra cá. Fazer um estudo do topo de julho de 2020. E um até o momento atual. Tá aqui, ó. Certo? Do topo pra cá. Tá? Quem mais não caiu agora? Quem mais subiu, pessoal? Então, vamos lá. IMAT. Vamos começar com ele. Roxo. Mínima. A ponta atual. 41% de alta. Então, aqui na alta agora, tá, pessoal? Não na queda. 41% de alta. Tá? Pum. Certo. Vamos olhar também agora para o index, que é o vermelho, né? 9.65% de alta. Index. 9.65. 9.65% de alta. Legal. Agora, vamos olhar pro amarelo, que é o ICOM, né? O ICOM. Também tá na mesma mínima aqui. 15.58%. 15.58%. Tá? Ah, e o banco agora, né? Faltou só o banco. Cadê o banco? O banco tá mais pra cima. Tá aqui a mínima. Certo? 21. 21. Ah, bom. 13% banco. Banco, banco, banco. 13%. Legal, pessoal. Quem que tá caro aqui? Tá? Pra quem subiu, que tá aqui embaixo. Com odds. Tá? Então, vejam que pela queda, a gente não consegue jogar muito dinheiro pra um lado ou pro outro. Agora... Ah, eu tô na frente, né? Pela queda, a gente não consegue jogar pro lado ou pro outro. Mas, olha, pela alta, tá? A gente consegue jogar... Que, pô... O macro mudou, pessoal. Selic. Inflação parou de subir. Então, essa queda aqui... Essa alta, perdão, de 15.58%. Tende a zerar. Ou não é uma alta estrutural. Pelo menos, não por essa análise macro presente. O mercado sempre precifica o futuro. Mas, pessoal, vou trazer o presente pra vocês aqui, ó. 15,58% do ICOM é um ricochete? Ele é um pullback? É uma retração? Pra mim, é. Tá? Com odds. 41%. A gente tem que falar um pouquinho sobre política chinesa, que surpreendeu? Beleza. Milhão de ferro subiu. E o petróleo? Hum, o petróleo já é um... Já é algo diferente ali, né? É um problema geopolítico. Temporário, a gente imagina. Não estrutural. Então, todo esse 41%, será que ele... Merece toda essa alta? Na minha opinião, não. Cada um vai tirar uma conclusão subjetiva agora, tá, pessoal? O que é objetivo é que subiu 41% no Rush Natalino. Subiu 15% por hora no Rush Natalino. O ICOM. O index 9,65%. E os bancos 13%. Opa! Bancos que eu finalizo, esse sim. Tá? Essa subida tá muito tímida. Acho que precisa subir mais. Eu acho, na minha opinião, que bancos daqui a um mês, dois meses, vão substituir a pole position que tá nas commodities. Eles vão ser os cidadãos que subiram 30%, 20%, 40% de janeiro, dezembro, pra cá, tá? Então, setorialmente, eu acho que o dinheiro pode secar um pouco as commodities, tá? Secar um pouquinho ainda no ICOM por hora. A gente não tem o macro ajudando. Então, esses 15% pode secar pra 5% ou vira ser negativo novamente, tá? A indústria já é um pouco mais ramificada, as áreas de atuação. Então, eu vou deixar esse cara aqui como água com açúcar, certo? E o fluxo do dinheiro, na minha opinião, deve, curto prazo, pessoal, primeiro trimestre de 2022, vir pra cá. Então, esses 13%, pra mim, tem potencial de engordar, enquanto os outros aqui desidratarem um pouquinho, tá? Ou se manter no mesmo patamar. Então, essa foi a análise, entre aspas, macro, pessoal. E eu termino com os pontos do Banrisul. Qual que é o grande upside do Banrisul pro médio prazo, pessoal? 16,27, tá? É o grande upside que eu tenho. No curto prazo, 11,74. Alvo aí no curto prazo, janeiro, fevereiro, tá? Estamos no finalzinho de janeiro, tá? 9,20, espero ter gerado valor pra vocês. 10,26, continua sendo suporte, 10,26, rompeu, testou de cima pra baixo, suporte, testou de cima pra baixo, suporte. Então, é suporte pra essa semana, sem dúvida nenhuma. 10,20, grande coringa, se romper pra baixo, de baixo pra cima será resistência. 9,20, suporte e 8,57, suporte. Pessoal, não vejo o apocalipse maior pro Banrisul. Aqui também eu falo sobre os múltiplos, deixo no card aí o vídeo que eu falei sobre os múltiplos. Então, tá aqui os pontos, pessoal. 11,74, pra mim, é o norte pra esse primeiro trimestre mínimo. Tá? E aí as coisas melhoraram. Não tivemos inadimplência no segundo semestre, por exemplo, ou de maio pra frente. Facilmente, 16,27. Pessoal, por quê? Quando a gente olha pro macro, que tá intacto, ruim pro ICOM, ruim pro IMOB, e as commodities subiram bem, certo? Eu acho que o fluxo de dinheiro do barato e do macro que bate menos é o IFNC. Continuo com essa tese. Certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí um pouco na teoria e na prática aqui dos pontos. Vejo vocês nos próximos vídeos. Seja membro do canal. Tchau, tchau.